Música Foi realizado na Unicamp o sétimo workshop internacional sobre hidrogênio e células a combustível e o primeiro seminário sobre energia e sustentabilidade. O evento proporcionou aos participantes uma visão clara do problema do aquecimento global e como o uso energético do hidrogênio e das células a combustível poderão contribuir para a sua solução. Os problemas ambientais causados pelas mudanças climáticas estão se agravando em todo o planeta e a busca por alternativas que minimizem esses efeitos tem sido intensa. Aqui no Brasil nós temos combustíveis renováveis e também temos trabalhado muito com a ideia do hidrogênio como um combustível renovável, limpo, com baixíssimos impactos ambientais. Então, tradicionalmente, a Unicamp tem promovido o workshop de hidrogênio e células a combustível. Esse é o sétimo evento, onde buscamos reunir uma expertise nacional e internacional na área visando o desenvolvimento dessa tecnologia. De fato, o Brasil tem um destaque nessa área no âmbito internacional que fazemos esse esforço para manter e ampliar para que o Brasil possa não só participar desse novo salto tecnológico que haverá, sem dúvida, em breve, porque é necessário e como também produzir tecnologias que venham a colocar o Brasil na linha de frente dessa nova fase que ocorrerá ainda este século de um combustível limpo, renovável e seguro para a humanidade. Desde o ano de 2002, que nós temos lançado o workshop de células a combustível e hidrogênio onde nós discutimos toda a temática a respeito dos diversos tipos de células a combustível existentes e a necessidade do uso do hidrogênio para melhorar o armazenamento de energia. O hidrogênio é um combustível limpo que pode ser obtido de fontes renováveis, também de fontes fósseis, mas as claras vantagens do uso do hidrogênio estão quando se utiliza fontes renováveis de energia para produzí-lo, armazená-lo e reutilizá-lo, reconvertê-lo em eletricidade quando necessário. Isso pode ser feito de maneira bastante eficiente com as células a combustível. Então, nós mantivemos, desde 2002, essa temática, procurando trazer especialistas destacados, tanto de universidades quanto das empresas líderes de células a combustível e hidrogênio, agentes de governo, pesquisadores nacionais, pesquisadores estrangeiros, alunos, para discutir todos esses temas no âmbito das energias renováveis, do hidrogênio e de uma forma mais segura de utilização da energia. Neste ano, nós vamos compartilhar as questões do hidrogênio, focando um pouquinho mais nas questões ambientais. Eu acho que isso é bastante oportuno, uma vez, como o professor Enio falou, nós ainda teremos, este ano, empresas lançando automóveis a hidrogênio. Eu creio que todos os planos que foram feitos para o lançamento de automóveis a hidrogênio e células a combustível anteriormente foram revistos e colocados dentro de um cronograma mais adequado. Então, a expectativa é muito boa para este ano e o próximo ano no lançamento desses tais veículos. Os automóveis são uma atração à parte quando se fala de células a combustível e hidrogênio e, com certeza, vão atrair muita atenção do público e vão auxiliar muito na divulgação da tecnologia e de todos os benefícios do hidrogênio e das células a combustível. O primeiro seminário sobre energia e sustentabilidade surgiu da ideia de a gente levar essas questões ambientais para o uso do hidrogênio energético. Sendo assim, a gente do Instituto Aquagênese, junto com o professor Enio do Laboratório de Hidrogênio, a gente resolveu fazer esse primeiro seminário para trazer não só as questões técnicas do uso do hidrogênio energético, mas também o uso dele para melhorar as questões ambientais nas grandes cidades. Como eu falei, o hidrogênio que vai ser discutido aqui, principalmente, vai ser de uso em transportes, então, você diminui as emissões de gás de efeito de estufa dentro das grandes cidades e é isso que o primeiro seminário quer trazer. Não só do transporte, vai ser também tratado algumas questões sobre hidrogênio de energia, no uso como vetor energético para alimentar células a combustível e gerar energia elétrica, mas o objetivo principal é trazer também a sustentabilidade para o hidrogênio. Esse tipo de reunião que está sendo realizada, ela é extremamente oportuna, nessa época principalmente, aí quando já saiu a perspectiva nova do IPCC, de que nós temos que prestar muita atenção nessa questão de mudanças climáticas, que já não é mais uma perspectiva, é um fato. Então, toda e qualquer discussão que tem um direcionamento para a racionalização do uso da energia, de uma forma, principalmente, essas energias renováveis, essas discussões tendem, assim, a serem extremamente importantes e também uma facilidade para quem acompanha essas reuniões poderem tomar decisões mais próximas a respeito de como usar energias de uma forma que não onere demasiadamente o meio ambiente. Isso aí deverá continuar, tem várias reuniões desse tipo que estão ocorrendo no mundo inteiro e todas elas de uma maneira bastante salutar no que diz respeito à alteração do uso de energias renováveis. No Brasil, nós temos exemplos típicos que, infelizmente, não estão sendo utilizados, que é o uso do etanol. Quer dizer, hoje o Brasil tem condições de suportar a frota quase que inteira do Brasil e 10% da frota mundial usando os recursos do etanol, que é uma energia renovável de fácil produção.